Funtil convoca diálogo com a União Europeia com a Orçamento de Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Diálogo na sexta-feira em Salão Funtil, Caico Lidili. NB participa máximo com a Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Diretor do Fórum ONZ Timor-Leste, Valentim Pinto, confirma diálogo com a União Europeia e o Focalhubo programa no Orçamento de Apoio na União Europeia. Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Oficial Programa Sociedade Civil Cira e Direito Humano, Cooperação, Gênero, União Europeia e Timor-Leste. Carla da Silva Lidsky, Atetem, UE, Apoio ONU, Milhão Druanulo, Resendrua. Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Onde implementa o programa Cira. Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. A Muto Milhão Cira e Timor-Leste. Onde implementa o programa Cira-Ranesan, Empoderamento Feto, Igualidade de Gênero, Violência contra Feto, Mudança Climática, Cultura. Apoio na Força e Cira. Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Apoio na Organização Sociedade Civil Cira e Timor-Leste. Tuta, bem-vindo a ser.